Você gosta de apanhar? Alguém aqui gosta de apanhar? Como manter sua vibração sempre alta? Primeiro, impossível se manter na vibração sempre alta, por causa do ritmo. Tudo vai oscilar, sempre. Eu não estou sempre bem, sempre feliz. Mas eu mantenho a minha vibração o máximo bem, o máximo de vezes possível. E quando eu percebo que ela está caindo por algum motivo, por uma frase, algo que eu captei e recebi, me importei, eu dou um jeito de transformar as minhas emoções. Vou ensinar como fazer isso aqui. Então, o primeiro é o seguinte. Esse exercício que eu criei no início, quando a gente começou, eu criei um exercício que chamava Não Criticar-vos. Que é o seguinte, não criticar nada, ninguém, nem mesmo você mesmo. Não focar, não falar mal das pessoas, não julgar as pessoas, não criar motim, não ficar resmungando sobre as coisas, nem teclando, nem falando, nem fazendo nada de ruim. Não sentir isso, né? É, porque se você está escrevendo, está falando, está comentando, você está vibrando nessa vibe. Porque a palavra tem poder, eu vou ensinar aqui três aspectos, que é um triângulo que fazem com que você vibre na frequência errada. E outro aspecto, isso vai fazer com que você vigie a sua mente. Lembra que Jesus ensinava? Orai e vigiai, e vigiar não é a vida dos outros, é vigiar a nossa mente, a única coisa que tem que tomar conta é da sua mente. Se você focar na sua mente, você consegue focar nas suas atitudes, porque as suas atitudes, suas ações, são resultados das suas emoções, que são resultados dos seus pensamentos, que são resultados dos seus paradigmas. Então, se você vigia os seus pensamentos, você vigia as suas ações, automaticamente, você vigia os seus resultados. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Essa imagem aqui, ela traduz exatamente como manter um estado emocional fantástico. Então, primeira coisa, representação. Representação é a historinha que você conta na tua cabeça. Algo aconteceu e você fica ruminando na sua mente. Toda emoção, ela dura apenas 90 segundos no seu corpo. Emoção é uma química hormonal que acontece no teu corpo. Sentimento é a vibração que você emana tendo a química. O que gera a emoção? O se importar. Você quer ver um exemplo? Maçã. O que você sentiu aí ouvindo maçã? O que você sentiu ouvindo garfo? Garrafa d'água? Nada. Mas se fosse uma garrafa d'água cheia de veneno, que pode matar um parente seu. Aí você fala, opa, já se importou. Entende? Você deu significado àquilo. Pronto. Gerou uma emoção. A emoção gera uma vibração. E essa vibração, quando você mantém... Não tem problema nenhum você pensar em coisa ruim e nem em coisas indesejadas. Desde que você não mantenha isso. Ao ponto de gerar uma vibração, uma emoção durante muito tempo. Que aí você vai atrair aquilo. Imagina se você pensasse... Se pensar fosse a questão, toda vez que você pensasse coisa boa, estava resolvido, não é? Não é isso. Não é assim. Também ia ser horrível. Porque toda vez que você pensasse coisa ruim, pá, ia materializar. Ia aparecer. Ia atrair. Ia dar ruim. E não é assim. É o tempo. É você mantém a sua frequência. Você atrai aquilo que você tem consciência de ser. E se você é uma pessoa chata, que só reclama de tudo, reclama de todos e acha problema em tudo, é isso que você vai atrair. É isso que você vai ter na tua vida. Se você está sempre vendo o lado bom, tentando ajudar as pessoas, tentando entender como a vida funciona, fantástico. Você está vibrando numa vibe maravilhosa. Então, a representação é a historinha que você conta na tua cabeça. Você tem que vigiar para... Opa! Sempre que vier uma besteira na tua mente ou nas suas palavras ali, o que você vai fazer? Não criticar-vos. E muda de assunto. Na hora. Você saiu de um pensamento e jogou para qual? Para o que você deseja. Geralmente é o contrário. Tá? Então, é a primeira coisa. É a historinha que você conta. Fisiologia. É o quê? A sua postura. Já viu aquelas pessoas que falam... Ah, sabe o que é? Aí os ombros caem, você fica ali... Ah, hoje eu não estou bem. Me deixa aqui quietinho. Aí quer... Vai para o sofá, se encolhe como se fosse uma pessoa depressiva. O que você vai ter? Hã? Fala aí. Exatamente isso. Você vai viver na depressão. Você vai viver chateado. Então, quando você estiver sentindo mal, você está vendo que você está... Por isso, vigiar. Você está vendo que você está entrando numa vibe ruim, com uma postura ruim. Ó. Uh! Dá uns pulos, cara. Tem uma música que eu gravei, que eu tenho um vídeo na internet, que fala assim... Como elevar a sua energia em dois minutos. Oh, minha gente, vamos agora, vou fazer um improviso, vou tirando de juízo, fazendo na hora H. Eu aqui, você de lá, você de lá, eu aqui. Não existe ti-ti-ti, não existe tchá-tchá-tchá. Vou dizer que é aia, você diz que é oiô. E quando eu disser que é oiô, responda que é aia. Aia. Oiô. Aiá. Oiô. Levante o braço, por favor, quando me responder. Se é aia, se é oiô. Beijo aqui pra aprender. Aia. Oiô. Aiá. Oiô. Se eu disser aia, responda oiô, oiô, oiô. E quando eu disser oiô, responda aia, aia, aia. Oiô. Aiá. Oiô. 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 Aiô. Oiô. Vamos agora acelerar. Todo mundo de mão, junta, campo, ouvido e o assunto é você se aproximar. Vou dizer que é aia. Você diz que é oiô. E quando eu disser que é oiô, responda que é aia. Aiá. Oiô. Aiá. Oiô. Aiô. Oiô. 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 Bota a palma minha, gente. Vamos agora na prisão. Meu colega, meu irmão, pra você se aproximar. Vou dizer que é aia. Você diz que é oiô. E quando eu disser que é oiô, responda que é aia. Oh, gente tão bacana, eu quero o teu calor. Oiôô. Oiôô. Oh, minha gente tão bacana, eu quero o teu calor. Oiôô. Quem arrepiou, bate palma. Aê. Eu gosto quando vocês gritam assim. É só colocar essa música e cantar junto, pular junto, porque quando você muda a sua fisiologia, você mudou a sua estrutura hormonal na hora. É fantástico. E o útil é a linguagem, que significa o quê? É o que você fala. É o que você diz. Então, você pensa besteira, se coloca numa posição, numa postura ruim e fala um monte de besteira. Isso faz com que isso acelere o processo. Porque quando você fala, emana energia daqui. E essa energia vai atrair a mesma energia que foi emanada. Entendeu? E esse lobo aqui, esses lobos dentro, é uma história que conta o seguinte. Todos nós, tudo no universo é polarizado. E todos nós, temos dois lobos dentro de nós. Um bom e o ruim. E qual deles vence? O que vence é aquele que você alimentar. Porque o que você não alimentar, vai morrer de fome. Então, você já sabe como mudar seu estado emocional em dois minutinhos. Bota uma música que você gosta. Você tá indo pra casa. Vamos supor, você tá chegando em casa, você saiu do serviço, aconteceu uma coisa ruim. Ou, da onde você tá vindo? Você tá indo pra casa e você não tá bem. Você vai entrar em casa? Óbvio que não. Para no carro, para num local onde você possa elevar a tua energia. Mete uma música numa altura, uma música que você goste. Aumenta, dança e muda. Fala, ah, mas eu não tô bem. Não interessa, quem manda é você. Muda o estado. Você fala, mas eu não tô me sentindo bem pra ficar fingindo. Então, fica sofrendo, pô. Quanto você quer ficar sofrendo ou quer ficar bem? Sabe? Não deixa a sua voz interior, que não é você, é o seu ego, ficar falando na tua cabeça. Ah, mas tadinho de você. Ah, você merece, né? Você também precisa de um tempo. Você também precisa sofrer. Você não precisa sofrer, não. Sofrer é opcional. Você pode não ter controle sobre alguma dor. Mas sofrimento é opcional. É você que decide. E você só sofre quando você dá importância e vê de um ponto de vista errado a coisa. Errado no sentido de ser diferente do que você desejaria, tá? Convivo com uma família que vibra sempre coisas negativas. Ex, ódio, raiva e rancor. Isso atrapalha no meu processo de cocriação? Depende. Gente, você pode ter centenas de milhares em volta de você falando um monte de besteira, um monte de coisa que vai te atrapalhar. O que importa não é o que as pessoas mandam pra você, mas como você reage ao que mandam pra você. Se você não se importar, lembre que importar é pegar o que está dentro de você, o que está fora e colocar dentro de você. E aí você se importa com aquilo. Pronto, você lascou a tua energia. Tum, caiu a sua vibração e isso vai fazer com que você vibre em outra frequência. Fazendo com que aquilo que você deseja, você nem perceba você, não encontre. Então, seu sonho está aqui, você está vibrando, você estava aqui, fluindo, tudo legal. Vem um familiar e fala uma besteira com você, ódio, começa a falar de coronavírus e outras coisas mais, reclamar, sua frequência faz isso. Cai. Pronto, você não enxerga mais o seu sonho, o seu sonho não enxerga mais você. O Jussara falou assim, gostei muito do que esse esposo falou e tal, falou isso porque tem treinadores falando que não adianta pensar positivo, mas a meu ver ajuda muito, melhor do que pensar negativo. É, com certeza, pensar negativo é burrice, pensar positivo é obrigação. Mas tem intenção. Vamos entender o seguinte, o que é pensar positivo e o que é pensar negativo? Negativo é aquilo que você não quer, positivo é aquilo que você quer. Pronto. Porque nem tudo que você quer é o que eu quero. Às vezes algo que é negativo para você, para mim é delicioso. Um exemplo que eu dou, que é totalmente doido assim, mas eu dou esse tipo de exemplo porque faz as pessoas raciocinarem. Você gosta de apanhar? Alguém aqui gosta de apanhar? Coloca aí. Vocês gostam de apanhar? Aí você fala assim, não, óbvio que não. Tudo bem que às vezes tem umas mais que gostam. Mas existem pessoas que são sadomasoquistas e elas têm orgasmo apanhando. Elas sentem prazer apanhando. Elas estão erradas? Não, é só diferente do teu gosto. Mas se ela sente prazer, ela está feliz, então isso é positivo para ela. Entende? Não existe certo nem errado. É um exemplo bem específico, mas é só para entender que pensar positivo, sem ação, lembra? A fé sem obras é morta. Você ficar pensando positivo por pensar positivo, não vou fazer nada na vida, eu fico ali sentado, é besteira. Agora, pensar negativo é burrice. Porque a vida é incrível, então você vai ter sempre os dois polos. Você só define qual que você quer. Lembra os dois lobos? Qual que você vai alimentar? Pronto. O copo está meio cheio, essa garrafa está meio cheia ou está meio vazia? Eu que defino olhar. Então, porra, graças a Deus eu tenho água para beber. Graças a Deus eu tenho aquilo. Graças a mim eu comprei isso. Entendeu? Isso é pensar positivo. É pensar, olhar para o lado positivo que você deseja, ignorar o lado negativo. Quanto mais você ignora o mal, mais o bem florescerá. Não importa o que o mundo manda para você. Importa como você vê o que o mundo mandou. Entendeu? Então você precisa sempre focar no positivo. Tudo, absolutamente tudo, tem um lado positivo. Como também tem o lado negativo. Basta você escolher aquilo que você deseja. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.